A hora de comer nossa segunda refeição vai ser picadinho e batata doce. No picadinho tem repolho e cenoura e tempero a gosto. Essa daqui, gente, é a minha segunda refeição hoje. Hoje vai ser três refeições, né? Nessa semana eu resolvi mudar. Meu personal falou muito, muito, muito e eu resolvi mudar. E hoje vai ser dezesseis horas de jejum e oito horas de janela alimentar aberta, né? Então vamos agradecer e fazer a diferença e tentar aprender, né? Tentar colocar coisas na nossa vida que a gente cresça mais e mais todos os dias.